A ordenação sacerdotal do Diácono Israel dos Santos trouxe até a Praça José Sarney uma multidão de fiéis, centenas de pessoas da nossa comunidade e das cidades vizinhas. Caravanas e mais caravanas vieram acompanhar de perto a cerimônia, que horas depois tornaria o Diácono em um novo padre, filho da nossa cidade, a serviço de Deus. A missa começou e ao decorrer foi ficando mais próximo o tão esperado momento por todos. O Diácono Israel, visivelmente emocionado, esperava atento o tão sonhado momento. O bispo Dom Hélio conduziu a cerimônia, acompanhado por padres e religiosos. O testemunho foi por parte de dois grandes amigas, que diante do povo relataram o esforço e a pessoa amiga que sempre foi o Israel. Já no tão sonhado momento, o Diácono Israel ganhou suas vestes de padre, uma linda batina, e teve em suas mãos derramado óleo e logo em seguida amarrada. Os procedimentos de uma ordenação. Logo depois, seus pais desataram. E foi aí então que ele deu a sua primeira bênção. Israel dos Santos se tornou padre e foi aplaudido por todos. Ao fim da cerimônia, o novo padre helenense, filho de duas mães, uma biológica e a outra de criação, falou conosco. Muita felicidade e agradecimento a Deus por este chamado a viver a vocação sacerdotal. Agora é seguir o meu lema, apacientar as minhas ovelhas, esta é a minha vida, esta é a minha vocação. E eu vou seguir, é a vontade de Deus, é a minha caminhada, que é apacientar estas ovelhas que estão perdidas da casa de Israel. E mais emoção vinha por aí, pois no domingo seguinte seria a sua primeira missa. E a comunidade escolhida foi a de São Benedito, no bairro da Morada Nova, na sua comunidade de origem. É a primeira e é um momento único, esplêndido e também que marca muito a vida do padre como sua primeira missa. Mas, servo, missionário, sacerdote para a igreja católica da Diocese de Pinheiro, padre de Israel, é uma graça de Deus, O povo merece, a igreja merece a presença de sacerdotes nas várias comunidades, nas várias paróquias. É motivo de agradecermos a Deus, é motivo de nos alegrarmos por este grande dão, por este grande presente concedido à nossa querida igreja do Pinheiro. Já os pais, era só orgulho. É uma benção que Jesus do céu deixou para nós, porque ganhei esse filho com um ano de nascido. E até hoje foi um filho abençoado, desde o início dele até o dia que está hoje, graças ao nosso bom Deus. Então nós estamos de parabéns, toda a comunidade daqui de Santa Helena e de outra região. Feliz o pai que ganha um filho no dia de hoje. Eu sempre confiei em Deus e me atendei muito com Deus e entregava o meu filho na mão de Deus. Ele queria esta carreira, esta carreira nós acompanhamos até hoje. Então, confiei em Deus, que deu toda a força para mim e ele. As pernas tremeu, muito choro e muita felicidade. E tenho mais que agradecer a Deus. Eu vim tomar vacina quando eu estava grávida de outro filho, e eles me pediram por uma semana. Essa semana foi que eles não me devolveram mais. Mas ficaram. Aí disse que quando eu terminar resguardo do filho, eles iam mandar para mim. Aí eu terminei resguardo, fui mandar buscar e eles choraram muito. Ficou que eles iam botar meu filho no colégio. Eu agradeço muito a Deus. De Jesus ter preparado essa segunda mãe para ele, essa segunda família. Só tenho que agradecer. Foi um grande evento, uma grande cerimônia sacerdotal, realizado ao ar livre, em plena Praça José Sarney, em nossa cidade santa. Parabéns, Padre Israel dos Santos. Sinal do Teu amor, eu posso viver outra vida, pois só consigo ser triste, Senhor.